Olá investidores, meu nome é Murilo Breda, sejam bem-vindos ao fechamento de mercado da Levante dessa quinta-feira, dia 9 de abril, uma quinta-feira ali com o cara de sexta pelo menos para os mercados, né? Claro que a gente aqui que está em casa todo dia parece mais ou menos o mesmo, né? Mas hoje é véspera de feriado, muitos investidores ali decidindo não ficar comprados durante esse final de semana e não deu para segurar, né? A semana quase foi invicta para o Ibovespa, três pregões consecutivos de alta, mas hoje não deu e o Ibovespa acabou caindo por aqui. Apesar disso, a semana foi positiva, uma alta ali de cerca de 12% nessa semana. O pregão começou positivo, né? Na verdade toda semana foi nesse tom positivo na expectativa da reunião da OPEP+. A expectativa ali de alinhamento entre a Rússia e a Arábia Saudita, a reunião era para ter acontecido na segunda, foi adiada para esta quinta-feira pela manhã. E as informações que a gente tem é de que haverá um corte sim de 10 milhões de barris por dia, só que esse corte é abaixo do esperado pelo mercado, né? Esse que foi o problema. O mercado ali esperava talvez um corte de 20 milhões de barris por dia, então foi cortado ali pelo menos metade do que o mercado esperava. E com isso a Petrobras, que estava em alta, e o petróleo estava em alta, né? Os dois viraram ali para a queda, né? A Petrobras teve um dia bastante volátil, né? Chegou a subir cerca de 8% e aí, né? Depois ali de 11, meio-dia, quando a gente começou a ter alguma informação sobre a reunião da OPEP, né? O petróleo acabou virando para a queda e aí Petrobras zerou os ganhos e depois acabou virando para a queda, puxando o índice para baixo, né? Então, além de Petrobras, outra empresa que caiu bastante hoje foi a PetroRio, né? Também ali do mesmo setor, do mesmo segmento, né? A questão é que PetroRio é uma empresa de menor porte e muito menor liquidez, né? Então, a volatilidade fica muito maior, né? Nesse tipo de empresa. Então, PetroRio, Petrobras caiu quase 3% e PetroRio caiu quase mais de 11%, né? Então, é uma diferença, assim, bem significativa, né? A liquidez importa bastante, né? Outro destaque é o dólar, né? Numa mini pendência de queda, vamos colocar dessa forma, né? Está caindo nos últimos pregões. Hoje ele fechou em R$5,09, uma queda ali de 1% e mesmo assim, né? Os dados, na verdade, começaram um dia bem negativos. Os dados de auxílio desemprego lá nos Estados Unidos vieram mais uma vez acima do consenso de mercado, né? O dado veio de 6,6 milhões de registros e o mercado esperava ali em torno de 5, né? Apesar disso, o mercado também chegou isso do lado meio cheio, porque foi um dado menor do que o da última semana, né? E além disso, também teve o Fed mais uma vez colocando dinheiro no mercado ali, 2,3 trilhões de dólares para ajudar no financiamento. Isso também ajudou o dólar a ficar um pouco mais controlado, a queda no dólar no pregão de hoje. E aí, né? A gente está vendo ali essa queda nesse pregão não abafa a semana positiva que a gente teve. A gente já está falando isso no fechamento de mercado já há alguns dias, no gabinete de cálcio também, falando que esse momento ali mais de pânico do mercado está ficando para trás, né? E a gente sempre fala de alguns índices aqui, como por exemplo o CBS, 5 anos, que é a dívida, o risco do calote do Brasil, né? Mas um gráfico que eu quero trazer para vocês aqui, porque a gente fala muito dele e nunca mostra direito, né? É o índice VIX, média volatilidade implícita das opções lá nos Estados Unidos. E basicamente, em resumo, de uma forma muito simples, ele mede o medo do mercado. Então, quanto maior esse gráfico, maior o pânico, maior a volatilidade. Então, vou colocar na tela aqui para vocês poderem ver, né? O gráfico, a volatilidade estava em torno de 12% a 18%, né? A histórica sempre foi mais ou menos ali nesse range, nesse intervalo. E aí, né? Durante o pânico do coronavírus, essa volatilidade explodiu para mais de 80%, inclusive acima do dado ali, do patamar de 2008, né? Mas hoje essa volatilidade está caindo, né? E já está ali em torno ali de 40%. Ainda é muito alto, mas com certeza ali é uma tendência ali que está caindo, mostrando que o mercado está voltando um pouco da sua racionalidade, né? Assim, claro, o cenário ainda é um pouco negativo, né? O número de mortos e de infectados no Brasil deve aumentar, até porque a gente está aumentando o número de testes. A gente não sempre falou isso. E outro ponto, né? Quanto mais a paralisação continua, maior o impacto na economia. Só que tem um ponto específico, né? É que o mercado sempre antecipa os movimentos. Então, da mesma forma que as bolsas caíram muito forte antes do problema chegar na economia real, nas empresas de verdade, né? A bolsa vai começar a subir de novo antes que tudo melhore, né? Muito cuidado para você que fica de olho aí nesses índices e acha que quer esperar o alinhamento dos aços para poder voltar a investir. O mercado não vai esperar você, beleza? Tem que aproveitar esses momentos aqui para continuar investindo, para continuar aportando, beleza? Esses foram os principais destaques. Um forte abraço para vocês, bom descanso, bom final de semana e até semana que vem.